Galera, é o seguinte, muitos de vocês me perguntam aqui sempre que eu trago vídeos novos de análises ou tutoriais Panetone, quais sites você usa? O que você tá usando hoje? Qual site é esse que você consegue ver Link Skills? Como é que funciona isso? São muitas as dúvidas, galera, e é normal porque tem muitos de vocês que estão começando a jogar agora e talvez muitos de vocês que até jogam aí de forma mais casual, mas nunca realmente se aprofundaram muito no jogo, tá? Então, existem alguns sites que são excelentes pra você ficar por dentro do jogo, seja pra ver notícia, seja pra entender como personagens funcionam Cálculos, por exemplo, ficar por dentro das notícias, cara, tem muita coisa na comunidade de Dokkan e hoje eu vou te mostrar 7 sites incríveis pra você ficar por dentro de tudo sobre o Dokkan, tá bom? Então já começa esse vídeo aqui deixando o seu like se esse é um tema que te interessa E vamos começar, pessoal, então são 7 sites, eu quero começar pelo Wiki que já tá aqui na tela Esse aqui é o clássico dos clássicos, pessoal Eu já tinha feito um vídeo antes de 7 sites que eu recomendo, mas muita coisa mudou desde então, tá? Mas esse aqui é um dos que permaneceram fortes, tá bom? Esse Wiki tem realmente tudo pra quem joga na versão global e quem joga na versão japonesa Ele é atualizado com uma certa constância aí, né? Você sempre tem personagens novos aparecendo Então, por exemplo, quando sai aqui, por exemplo, esse novo Goku LR, você pode clicar aqui Você consegue ver a ficha técnica inteira do personagem, o que é ótimo Então tá tudo descrito aqui exatamente como tá no jogo, tá? E não só isso, você tem links aqui pra tudo Então, por exemplo, todas as links kills desse cara são links Então você pode clicar aqui, por exemplo, em Kamehameha E automaticamente você vai abrir aqui uma nova página E você vai poder ver todos os personagens que tem Kamehameha Tem várias outras funções nesse site aqui Eu sugiro que você comece realmente a explorar mais esse site Por exemplo, se você coloca aqui o mouse em guias E você coloca aqui timelines, ó Você pode ver, por exemplo, a timeline do Japão Tudo que aconteceu no Japão durante o sétimo aniversário O sexto aniversário, né? O sétimo ano, o sexto ano Então a gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu em abril Na versão japonesa E você consegue ver, ó, os personagens que saíram, os eventos Isso te ajuda também a prever o que vem pela frente no Dokkan Sem necessariamente ter que esperar pelos meus vídeos É claro que os meus vídeos vão trazer um pouco mais de informação E também eu vou trazer naquele momento em que for realmente importante pra vocês, tá bom? Mas eu sugiro que vocês sempre olhem aqui Além disso, a gente tem vários outros guias aqui, tutoriais Tem também aqui uma área de top cards e uma tier list Tá? Então eu recomendo isso aqui pra quem tá começando a jogar o Dokkan Eu não acho que essa tier list aqui seja a melhor das tier lists Mas é uma que tá sempre atualizada Funciona muito bem na maioria dos casos Então se você tá montando um time e quer saber como extrair o melhor dos seus personagens Aqui você sabe quais são bons personagens pra cada uma das suas categorias Ou então tipos, por exemplo, tá? Então tipo Super Strength, Super Int, Extreme Int E aí todas as categorias estão aqui em ordem alfabética Então, por exemplo, você quer saber mais sobre... Vamos falar de Kamehameha? De novo Você clica aqui em Kamehameha Você consegue ver a tier list dessa categoria Então os melhores personagens que estão dentro dessa categoria E olha só, tá tudo correto, ó Esse cara tá correto, um dos melhores personagens do jogo Tá correto, tá correto Logo mais a gente vai ter o izi desse cara Vai ficar maravilhoso Olha só Então aqui você consegue ver Cara, de bate e pronto Bons personagens que você tem aqui pra Kamehameha Unidades de suporte que são boas Pô, esse Goku tá aqui, mas ele funciona mais pra Goku Bom, beleza, mas quem tem Kamehameha principalmente é Goku's Family, né? Então, tudo isso tá aqui Então eu sugiro muito que vocês observem esse site Vêem tudo que ele pode trazer Se você tem dúvida sobre esse site, deixa aqui nos comentários, tá? Mas é claro que todos os links Do que eu for mostrar aqui pra vocês Estão aqui na descrição desse vídeo Tá legal? Então começamos aqui pelo Dokkan Wiki Falando de Wiki, a gente tem hoje um novo Wiki Cara, o que é melhor do que um Wiki? São dois Wikis, é claro Esse aqui é um pouco mais recente E por causa disso ele também é um pouquinho mais avançado Em algumas coisas que eu acho muito legais, tá bom? Eu uso bastante esse site aqui Pra ver as habilidades dos personagens De um jeito um pouco mais organizado, tá? Então eles aqui se preocuparam bastante em modernizar o Dokkan Algo que o próprio jogo poderia fazer, tá bom? Então por exemplo aqui, ó Vegeta e Bulma Personagem free to play agora do aniversário Você consegue ver, olha só A arte aqui com o sticker ativado Você pode ver só a arte, por exemplo Você pode clicar aqui em base Ou o Easy A pra ver esse personagem com mais profundidade Tudo que você precisa aqui de medalhas Pra deixar esse cara desde a forma SSR até a forma TY Então se você for um jogador novo, cara Aqui você tem tudo também Wiki também tinha Mas eu acho que aqui tá até mais bonito de se ver Ah, eu tenho esse cara, beleza Como é que eu chego nesse? Ah, ok Eu preciso dessas medalhas Como é que eu pego essas medalhas? Você pode clicar nelas e ver um pouco mais sobre elas Eu acho que eu posso clicar nessa aqui É, ó Eles ainda estão, tá vendo? Atualizando algumas coisas Nem tudo tá aqui ainda mais cara É muito novo esse site E eu acho que ele só vai melhorar daqui pra frente E aí, ó Quando vocês vão descendo Vocês tem aqui um breakdown De tudo que eles tem na passiva Por bullet points, cara Isso é muito bom pra deixar mais clara a informação pra você Você pode sempre também Traduzir aqui esse site pra português, por exemplo Vai ficar um pouco ao pé da letra Mas funciona, tá? Você consegue entender melhor Caso aí a língua inglesa ainda seja um pouco difícil pra você E é legal, por exemplo, pra super ataque, animações e tal Você pode clicar aqui em play Demora um pouco, mas ele automaticamente mostra Sem áudio O asset justamente de vídeo Do super ataque Às vezes de habilidade ativa É muito legal, cara Você pode inclusive Ver aqui se você quer usar esse personagem Por causa dessas animações E ele faz coisas muito parecidas também Com o outro wiki Que é justamente Você poder clicar aqui em link skills Ver os personagens que tem essas link skills Mas aqui embaixo Ele também mostra, ó Melhores parceiros Você pode clicar aqui só pra ver os top 5 Ou os top 25 E aí você pode clicar, por exemplo, nesse parceiro E automaticamente ele mostra Quais são as link skills que eles trocam Então no caso são 3, tá? Você pode clicar aqui pra ver nível 10 ou nível 1 E você vê também quais times você pode usar esses dois juntos, tá? Então, ó Claro, super physical, physical Time super e joint forces Tá aqui Simples assim Muito bom pra você aí Decidir montar o time Tem até os sprites aqui, ó Do jogo com animação Cara, isso é muito legal Eles vão melhorar muito esse site ainda E eles tem algumas ferramentas extras Se você clica aqui em cima Você tem, por exemplo, aqui, ó A busca por cards Que você pode ver aqui E você pode refinar a sua busca Então você pode colocar, por exemplo, o Goku E você pode mudar a ordem aqui Por, por exemplo, lançamento Então ele vai mostrar aqui, ó Todos os personagens que tem nome Goku Que foram lançados recentemente, tá? E isso inclui, claro, Easy A É óbvio que esse Goku e Chichi saíram antes Desse Goku LR na versão global Mas é porque como eles receberam agora O Easy no dia 18 Você acaba vendo eles aqui em cima, tá? Isso também te ajuda a saber Se talvez o seu Goku Seja um personagem muito antigo ou não Você pode até mudar o que aparece aqui na imagem Você pode, por exemplo, colocar Stats médios, por exemplo Ataque Muito bacana, cara Realmente um lugar muito fácil Pra você achar algumas coisas Você pode procurar aqui por itens Por exemplo, memórias O que as memórias fazem Ver aí, por exemplo A animação da memória Então Esse é um grande database De assets E de informações sobre o Dokkan E ele é o sucessor aí Do DBZ Space O grande DBZ Space Muita gente me pergunta O que aconteceu com aquele site? Pararam de usar E eu acho que Muita gente acabou se focando nisso aqui Terceiro site, então Pra vocês ficarem por dentro Óbvio E talvez você tenha que ficar por dentro Todos os dias O canal do Panetone É óbvio, galera Eu não posso deixar de mostrar O meu YouTube pra vocês, cara Eu considero meu YouTube Um lugar legal Pra você ficar por dentro Sobre o Dokkan aqui Então, cara Gosta do meu canal? Não se inscreveu ainda? O que você tá esperando, velho? Clica nesse subscribe Aqui embaixo, cara Vai lá Clica nisso Aproveita e já deixa o seu like E olha só, hein Você pode ser membro também Tem um botão de seja membro Você clica ali, cara Você pode ficar por dentro aqui De muitas coisas interessantes, tá? Quem é membro Tem acesso antecipado Alguns vídeos Quem é membro, por exemplo Super Saiyan God Tem acesso A uma coisa muito interessante Que é isso aqui, galera Olha só Um site Que eu criei Na real Isso aqui é um É um Google Docs Que eu criei Com cálculos De todos os personagens Que eu analiso aqui no canal E esses cálculos Que tão Nessa planilha gigante Aqui Eu também refino Esses cálculos todos Em uma lista De ataque Pra baixo Ou de defesa Pra baixo Então aqui a gente tem Por exemplo O ranking Dos personagens Que tem o maior dano total No turno 1 De cima pra baixo Então olha só O Gohan E o Goku LR Hoje Consegue atingir Um poder De 30 milhões De dano No turno 1 E olha a defesa Desse cara Você pode também Olhar aqui Por defesa Por exemplo Só tem acesso A essa planilha Exclusiva aqui Quem for membro Super Saiyan God Ou Super Saiyan Blue Então tem um botão De seja membro Aqui embaixo também E cara Olha as minhas playlists Se você está em dúvida Sobre o Dokkan Vai nas minhas playlists Ali Tem várias playlists Diferentes Como por exemplo Uma que eu considero Muito importante Pra quem está começando agora Tutoriais Esse meu vídeo agora Assim que eu Soltar ele Vai aparecer também Aqui em tutoriais Se você está começando Agora no jogo Começa assistindo Essa playlist Começa dos vídeos Mais recentes 5 erros comuns Você organiza Seu time assim Não faça essas coisas Como farmar link skills Um time ideal Free to play Está tudo aqui galera Eu tento organizar Da melhor forma possível E eu estou sempre aberto A críticas Opiniões Então deixa nos comentários Aqui o que você acha Sobre o canal Quarto site Para você ficar por dentro De tudo sobre o Dokkan Dokkan Info Esse também é Um sucessor Do DBZ Space Eu acho que o DBZ Space Acabou meio que bifurcando Tanto para o Dokkan Info Quanto para o Dokkan.wiki Que é esse aqui Que a gente estava olhando Mas o Dokkan Info Pessoal Também faz muita coisa Parecida com os wikis Você pode clicar no personagem E você vai ver aqui Todas as informações Sobre ele Está tudo organizado De um jeito diferente Você tem aqui as medalhas Que você precisa Eu não acho Esse aqui Tão detalhado assim Quanto o Dokkan.wiki Ou o wiki comum mesmo Mas ele tem o seu valor E principalmente Por algumas novidades Que eles estão encaixando aqui Que são essas ferramentas Tools aqui embaixo Você clica aqui Você tem por exemplo Aqui uma ferramenta de links Então você pode pesquisar aqui De novo por Goku Por exemplo Para ele mostrar aqui Todos os personagens do Goku E aí você por exemplo Clica Ah eu tenho esse cara Free to play aqui Você clica nele Desce um pouco Lá embaixo Ele vai mostrar para você Todas as sinergias Que esse cara vai ter Com outros personagens No caso o Goku É um personagem muito amplo Então ele mostra muito o Goku Mas aqui você clicou nele Ele vai mostrar as link skills Nível 1 e nível 10 E aqui ele vai fazer um breakdown Dos personagens Que tem as maiores sinergias Eu uso essa ferramenta aqui Nas minhas análises Para falar para vocês Mais ou menos Os personagens Que vocês devem pensar Em se linkar Com aquele personagem Que eu estou analisando Por exemplo Então por exemplo Esse Goku free to play Funciona muito bem Com o novo Goku LR Então se você é novo No jogo Conseguiu esse cara aqui Você pode combinar eles dois E se você clicar aqui Também nesse Goku Você vai ver Em bold A letra maior aqui Todas as links skills Em que esses caras Vão dividir sinergia Então são 5 no total Bem bacana Além disso Ele tem também Essa ferramenta aqui De 200% leader skill Então por exemplo Vamos imaginar Que você tem aí Um novo personagem Que está trazendo Algum tipo de Categorias novas De 200% E você quer ver Quais personagens Que estão lá dentro Como é que eu faço isso Por exemplo A gente tem O Vegeta O Majin Vegeta No jogo O Inti Que ele vai ter Duas categorias diferentes Aqui Eu acho que se não me engano É Majin Bu Saga É a primeira Que ele dá 170 Aí você aciona aqui E a segunda Se não me engano É Vegeta's Family Aí você coloca as duas aqui E aí você coloca Tá E quem também é Gifted Warrior Porque ele dá Em 30% Para os personagens Gifted Warriors Poder Aí você coloca Gifted Warriors Aqui Procura E aí você vai ver Exatamente Os personagens Que estão incluídos aí Em Gifted Warriors Majin Bu Saga E ou Vegeta's Family Olha só Tá aqui Tá vendo E é claro que O Majin Vegeta É o personagem Que tem aqui Na leader skill Exatamente isso aqui Então Você consegue ver Ah eu tenho Vegeta Mas como é que eu consigo Deixar todo mundo 200% Você vai lá e faz isso O único ruim é que Ainda é um site Meio novo Então ele meio que É Tem algumas coisas estranhas Você clica no personagem Você tem que buscar de novo Então é sempre bom Você abrir uma nova Uma nova aba Para ver esse personagem Mas olha Aqui a gente consegue ver Todo mundo que tiver Com o Majin Vegeta Vai ganhar 200% Aqui ó São esses caras Que vão ganhar 200% Inclusive por exemplo O Majin Bu Ele ganha Porque ele é Um Gifted Warrior E ele também é De Majin Bu Saga Bem bacana né Então Esse site Eu acho que eles vão atualizando Com mais coisas no futuro Você tem por exemplo aqui Notícias Eu gosto bastante de ver As notícias do jogo Tudo que sai no Dokkan hoje Que aparece na aba de notícias Tá aqui também Então por exemplo Agora a gente acabou De ganhar 28 Dragon Stones Porque o jogo Conseguiu alcançar Número 1 Em 4 lojas diferentes Bélgica, França, Luxemburgo E Espanha Então isso aqui Tá no jogo E já tá também Nesse site Esse é um lugar também Pra você mudar Pro japonês Se você quer saber mais Sobre o Japão Porque você tá jogando mais A versão japonesa Você muda aqui pra Japão Informações em inglês Aí quando você voltar aqui Para as notícias Ele vai mostrar tudo O que tá rolando Na versão japonesa Você consegue ver por exemplo A notícia da Pan Não consegue ler japonês Fácil Você pega Coloca o translator Aqui do Google Automático E olha só Você tem as informações Ao pé da letra Em inglês E você consegue ver O que tá acontecendo Na versão japonesa Isso é muito bom Caso você seja um jogador Da versão japonesa Olha que bacana Beleza Então já falamos Esse aqui é o quarto site Vamos agora pro quinto site Esse aqui realmente É pra quem joga A versão japonesa Esse é um site japonês Tudo que vocês estão vendo aqui Tá traduzido no Google Automaticamente Pro inglês Então tem muita coisa errada Aqui obviamente Mas aqui é bem legal Porque também Eles trazem as coisas novas Que estão saindo E não só notícia Mas também Itens novos Habilidades novas Que estão saindo É bem bacana E eles tem uma infinidade Galera De coisas adicionais Que eles colocam aqui Por exemplo O personagem mais forte The strongest character Isso é basicamente Uma tier list De personagens E eles colocam Essa lista aqui De acordo com Votações da galera O pessoal do Japão Tem uma ideia Um pouco diferente Do que é um bom personagem Do que é um personagem ruim A gente vê As vezes uma discrepância Entre o Japão E a versão global Mas aqui é legal Porque você tem Uma noção bacana também De bons personagens Que estão sendo considerados Lá no Japão Então por exemplo A Pan Chegou no top 1 agora Se devem estar vendo Aí nas redes sociais A Pan derrotando aí O Broly E a JL Sozinha Os caras botando ela Sozinha ali Ela tanca E consegue acabar Com o Broly É impressionante Então a Pan É realmente muito forte Você vê que está traduzido Aqui para Bread Porque ele deve ver Pan Aí sei lá Está achando que é Pão Enfim Está Bread aqui Mas você tem Inclusive Descrições Sobre por que Esses personagens São fortes Como é que Essas votações São feitas Eu sugiro Que você também Dê uma olhada Nesse site A tradução está zoada Mas é um belíssimo lugar Para você ver as coisas Que estão saindo Você tem schedule Aqui que são As coisas que estão saindo Agora Então Agora a versão japonesa Tem 22 dias Para essa campanha aqui E provavelmente Depois desses 22 dias A gente tem o início Da celebração De downloads E aí a gente vai ter A versão global E a versão japonesa Juntas Fazendo alguma coisa Vamos ver o que é Penúltimo site Ainda muito útil Mas eu já não uso tanto É o Dokkan Battle Optimizer Esse site aqui Te ajuda a montar um time Então Você clica ali em cima No filtro Aí você coloca aqui Sei lá A categoria que você está pensando Então no caso Sei lá O que a gente pode fazer aqui Kamehameha Vamos fazer Kamehameha de novo Só quero personagens UR e LR E eu quero fazer Um time Kamehameha Só usando personagens Physical Por exemplo Confirma Quem é líder Kamehameha Physical muito bom A gente tem por exemplo O Goten e Trunks Então você coloca ele aqui De líder Aí você coloca Esse, esse, esse Bota o Majin Buu também Bota esse Goku aqui E aí você coloca O outro líder no final Bota mais um Goten e Trunks Pronto Ele monta aqui o time Para você E você pode por exemplo Rearranjar Então eu quero colocar Na real o Goku e o Vegeta Com o Goten e Trunks Aí ele mostra São só 3 Link Skills Que eles tem em comum Então você pode pegar Ah vamos ver o Goku Gokuzinho Ah são 4 Você clica nesse 4 Ele mostra as 4 Link Skills Só que isso aqui é tudo Link Skills nível 1 Ele, esse site Infelizmente tem algumas Coisas que faltam Bastante nele Que é a possibilidade De você por exemplo Mudar É, é O valor das Link Skills Seria legal se eles Adicionassem mais coisa Mas parece que eles Realmente só adicionam aqui Os novos personagens O que já tá muito ok E uma coisa legal é que Quando você monta um time Você automaticamente Pode aqui É, salvar a URL A URL fica exatamente Com o time montado Então se você quiser salvar Esse time Ou quiser mandar pra alguém A URL ela funciona Tá, então se eu abrir Uma aba nova aqui E simplesmente colar Essa URL Ele vai entrar no site E automaticamente Pum Ele vai mostrar O time que você montou Tá, bem bacana Cara Eu gosto bastante Desse site Mas Hoje em dia Como a gente tem Sites como Por exemplo Esse aqui Que já mostram Por exemplo Bons personagens Pra você Ter aqui De Link Skills Eu acabo usando Menos o Dokkan Battle Optimizer E o último site Dessa lista É um site Dessa vez Francês Que ainda é legal Que é o Essence Ciclopedia Basicamente Eles atualizam Sempre isso aqui Com os novos personagens Tanto da versão japonesa Quanto da versão global E esse é um site Que apesar de estar Em francês É um site Que gosta de se aprofundar Também no Dokkan Em relação A números Em relação A dano Defesa Então você clica aqui Por exemplo No Goku Super Saiyajin 4 Eles tem aqui Todo um dashboard Pra você ver O personagem Então Ele agora vai receber A forma Easy E Então você tem um drop down Aqui que vocês não estão vendo Mas eu vou selecionar Ele aqui Com por exemplo Super ataque No nível 24 E Link Skills No nível 10 Você clica Demora um pouco Aí ele muda Isso aqui é uma imagem Infelizmente isso aqui é uma imagem Você não pode copiar essas coisas Mas ele faz um cálculo aqui Só que o cálculo dele Ele usa uma metodologia Diferente da minha Ele aqui tenta montar Um time ideal E ele coloca aqui Não todas as Link Skills Ativadas Então ele fala assim Ah um bom parceiro É o Vegeta Então a rotação Eu vou ter um Vegeta Vou ter também Um Goku e o Vegeta Ele vai ter 90% de ataque 25% de defesa 4 de Ki Ele vai mais ou menos Ter esse poder aqui Considerando um cenário X Então aqui ele também Mostra os cenários Que é justamente o que eu faço Também nas minhas análises Tudo isso aqui Está em francês galera Mas vocês podem também Mudar para o inglês Não no site Mas vocês tem que usar O Google Translate Então nem tudo fica muito bem Eles tem também aqui Parcerias de Links Então você pode pôr Inclusive uma categoria Então ah eu só quero ver Pure Saiyans Que tem uma boa sinergia Com esse Goku Super Saiyan 4 Aqui você vê o cara Que tem o mesmo nome E aqui embaixo Você pode colocar Links Skills Todos no nível 10 Ele mostra Os melhores parceiros O Godita Quando está transformado Do Goku e do Vegeta Você tem o Vegeta Super Saiyan 4 Os Red Boys Por exemplo E aí aqui embaixo Ele mostra alguns eventos Que esse cara pode participar Tudo isso aqui é bem subjetivo Tá galera E lá no final Eles ainda mostram aqui Times Eles fazem alguns times Que te dão algumas ideias Mas Isso aqui é bem velho Tá Na maioria das vezes Nem sempre isso aqui Eu acho muito assim Interessante Eu geralmente gosto De ver esse site Para ver Mais ou menos o dano Para ter uma ideia de time Mais ou menos Que dá para montar É sempre legal Eu acho que Tudo que dá Para adicionar de informação Aqui sobre os personagens Facilita com certeza Na hora de jogar Tá bom Galera É isso Esses são os 7 sites Esse aqui Claro é o mais importante Então não se esquece De deixar o seu like Comenta aqui embaixo O que você acha Tem algum outro site Que você usa bastante Deixa aqui também Nos comentários E é isso Se você gostou desse vídeo O like é fundamental E a gente se vê então Na próxima Valeu Tchau Tchau